A caçada vai começar! As cobras conseguem ser predadoras incrivelmente eficientes e seus sentidos são extremamente refinados. Elas possuem várias ferramentas sensoriais especializadas para caçar. Todas as cobras desenvolveram sentidos específicos que lhes permitem sobreviver em diferentes ambientes, desde florestas tropicais aos desertos mais escaldantes do planeta. Elas não escutam os sonhos como os humanos, mas são capazes de captar e interpretar as vibrações de uma maneira tão impressionante que é quase impossível um animal escapar de suas caçadas. Quando colocam a língua para fora, elas podem detectar rapidamente o cheiro da presa e reconhecer todas as informações químicas do animal. Além disso, as serpentes conseguem identificar as vítimas através do calor dos seus corpos. As cobras são matadoras habilidosas, que conseguem capturar roedores, pássaros, répteis, anfíbios e, algumas vezes, animais bem maiores. Os sapos sempre estão em sua mira. Alguns sapos desenvolveram habilidades incríveis e conseguem escapar se inflando ou com seus potentes venenos. Outros até caçam e comem cobras. Mas aqui, o pobre anfíbio não teve muita chance. Essa serpente é uma assassina profissional. O sapo não esboça reação alguma. Parece adivinhar que sua vida está chegando ao fim. A cobre está faminta e engole o sapo ainda vivo. O suco gástrico da serpente é muito potente e ele será dissolvido em poucos instantes. Ela elimina pelas fezes somente fragmentos de ossos, dentes e peças queratinizadas, como pelos, penas, unhas, garras e cascos. O mundo animal é realmente fantástico. Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não deixe de se inscrever no canal e ativar todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Eu sou Patrícia Abrito e esse é o Arquivo Misterioso. Tchau, tchau. 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 Obrigado.